Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta que tem sido me feita de forma recorrente, tanto no meu consultório como nas redes sociais, se omeprazol causa câncer gástrico. Quem usa omeprazol terá câncer no estômago. É verdade ou não? Vamos lá. Por que começou a surgir essas perguntas e essas dúvidas, digamos uns 3, 4 anos para cá, e cada vez mais por causa das republicações das redes sociais, está cada vez mais sendo falado nesse assunto que os medicamentos da classe de inibidores da bomba de próton, que são aqueles remédios usados para gastrite, para úlcera, para refluxo, para dodenite, para disfepsia funcional, que causa zia, queimação, má digestão, que são os remédios quais são, que é usado para tratar isso. Omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, rabeprazol, lanzoprazol, e tem mais uns 3, 4 que eu não vou ficar citando para vocês aqui, porém, na verdade pessoal, eles mudam alguma coisa, uma característica de um que pode comer com alimentação, pode usar com alimentação, outro não pode usar, e tem intenção mais rápido, tamanho de comprimido, mas em suma, todos são mais ou menos a mesma coisa, todos inibem a produção de ácido pelas células parietais do estômago, e é verdade que eles causam câncer no estômago? É verdade que você que usa ele de forma contínua, prolongada, ou até não tão prolongada, você terá câncer de estômago? Da onde que veio essa ideia? Vamos lá, vou explicar para vocês. Teve um estudo de 8 anos, que foi feito em Hong Kong, auxiliado por outra universidade do mundo, que analisou 64 mil pacientes, foi muita gente, um estudo grande, um estudo longo, só que eles pegaram pacientes que tinham feito tratamento para a bactéria Helicobacter pylori, que vocês devem saber que essa é uma bactéria que coloniza muitas pessoas, muitas não sabem que tem no estômago, e está relacionada sim com um risco, não tão grande, mas um risco que existe, de ter um câncer gástrico no futuro, se você não erradicar, não matar essa bactéria. Então eles pegaram esses 64 mil pacientes, de pessoas que tinham tratado com essa bactéria, e acompanharam ao longo de 8 anos, para ver das pessoas qual tinha desenvolvido câncer gástrico ou não. Porque esse grupo que eles pegaram, além de serem tratados com a bactéria, são pessoas que continuaram usando algum tipo de protetor gástrico ao longo destes 18 anos, certo? E que conclusão que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram foi a seguinte, que aumentou o risco de 2.4 vezes, o risco de ter câncer no estômago, de pessoas que estavam fazendo o uso de algum protetor gástrico, né? Aumentou o risco, ok? Essa foi a conclusão deles, então largaram na mídia isso aí, e saiu todo mundo dizendo, quem toma ameprazol vai ter câncer gástrico, quem toma lanxoprazol vai ter câncer gástrico, quem toma exomeprazol vai ter câncer gástrico. Vamos lá. Porém, esse estudo teve uma série de vieses. De vieses são fatores que podem ser fatores de confusão, para chegar a uma conclusão tão perigosa como foi que eles chegaram. Uma conclusão que pode mudar o uso pelos médicos desse tipo de medicação. Por alguns motivos. Vamos lá. Hong Kong fica no leste asiático, certo? E nós sabemos que nesta região, e nas regiões próximas ali, são os locais que mais têm câncer de estômago do mundo. E tem vários outros fatores que não foram analisados nesse estudo, para você poder chegar a uma conclusão tão objetiva. Por exemplo, história familiar. Quem tem risco na família de ter câncer de estômago, tem um risco maior de ter. Eles não analisaram isso. Ainda mais que é num país onde tem muito câncer gástrico. Não foi analisado a obesidade, que aumenta o risco de câncer gástrico. Não foi obesidade e utilismo. Nesse é um local lá do mundo, que usam muito tipo de bebida destilada. É tipo de alimentos muito condimentados, industrializados. Tem relação socioeconômica cultural também. Relação com câncer gástrico. Já foi evidenciado também isso. E esses fatores não foram observados. E outra coisa que foi citada numa pequena frasezinha desse artigo, foi o seguinte, que na verdade dos 64 mil pacientes que foram analisados, na verdade que tiveram câncer gástrico, foi apenas 0,23% dos pacientes. Eles chegaram a uma conclusão que poderia aumentar, pela parte estatística, 2,4 vezes o risco de câncer gástrico. Mas na verdade quem teve câncer gástrico foi apenas 0,23% dos pacientes. Ou seja, de 64 mil pacientes, na verdade apenas 153 que tiveram câncer gástrico nesse estudo. Muito bem. Eu não estou desmerecendo esse estudo. Não estou. Porém, eu achei que ele tem muitos erros nesses viéses que não foram analisados. E não poderia largar de forma tão objetiva que o omeprazol aumenta 2,4 vezes o risco de câncer gástrico. Porque na verdade essa é uma afirmativa muito perigosa. Nós sabemos que o omeprazol, e depois surgiram os outros inibidores da bomba de prótons, esses outros que eu já citei para vocês, pantoprazol, nosoprazol, exomeprazol, eles surgiram mais ou menos a partir da década de 80. Ou seja, são remédios novos. Tem novos estudos para serem lançados, publicados, que podem chegar a uma conclusão até diferente do que eu estou falando aqui. Mas eu tenho que falar no atual contexto dos estudos que nós temos hoje nas nossas mãos, o que é verdade ou não. Olha só. Esse medicamento hoje em dia está sendo tratado como vilão. Ele é um medicamento extremamente seguro da classe do inibidor da bomba de prótons. Olha, ele diminuiu quase 100% das cirurgias. De estreitamento da saída do estômago, de estreitamento de piloro, por causa de úlcera. As úlceras iam inflamando e iam fechando a saída do estômago. Tem uma válvula chamada piloro. E ali dava estreitamento. E aí tinha que fazer as cirurgias. Gás que a gente chama BioRot 1, BioRot 2. É o tipo da técnica das cirurgias ali. Quase zerou. Até a gente diz que os médicos mais antigos eram muito bons nessas cirurgias. Os mais jovens, novos, nunca viram. Porque, na verdade, não tem mais depois que surgiu o Meprazol. Quantos riscos de sangramento de úlceras foram evitados depois que surgiram os inibidores da bomba de prótons? Eles não são vilões. Eles são mocinhos. Porque está sendo tratado agora como se fosse um medicamento de sete cabeças. Pessoas que estão tomando, não estão mais tomando. Dá câncer no estômago. E olha umas coisas interessantes que eu quero citar para vocês. O que está falando aqui não é apenas o Dr. Fernando Lemos, um coloproctologista do Rio Grande do Sul. Não sou eu. Não é apenas o Planeta Investino. Médicos do Hospital Sírio-Libanês já colocaram, emitiram notas falando exatamente o que eu estou dizendo aqui. Médicos do Hospital A.C. Camargo, que é de São Paulo, um dos hospitais referências no mundo para tratamento oncológico, tratamento do câncer, emitiram já notas dizendo exatamente o que eu estou falando aqui. A Agência Nacional de Saúde do Reino Unido emitiu uma nota dizendo o H-pilórico, o helicobacter pilórico, que é a bactéria que é colonizado no estômago de alguns pacientes. Isso é discópsia na endoscopia. Existe sim um risco aumentado de ter câncer gástrico. Mas nós não podemos dizer que o uso de protetores gástricos, tipo omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, lanzoprazol, causem câncer gástrico. Isso nós não podemos afirmar. O grupo da Cochrane. Quem não sabe Cochrane é um grupo global incluído por médicos, pesquisadores, pacientes estatísticos, no mundo todo sem fins lucrativos. Apenas eles analisam os estudos científicos e eles veem qual a validade desses estudos. E o grupo da Cochrane chegou a uma conclusão. Não pode-se afirmar que os bloqueadores da bomba de próton, omeprazóis da vida, têm relação com câncer gástrico. A Federação Brasileira de Gastroenterologia emitiu uma nota dizendo Nós não podemos afirmar que existe risco aumentado de câncer de estômago quem usa omeprazol ou similares. Vocês estão entendendo que não é eu, Dr. Fernando Lemos, que estou falando? Eu só citei aqui entidades sérias. Entidades que têm credibilidade. Entidades que não estão aqui em troca de dinheiro. Que não estão aqui sendo patrocinadas por laboratório, por marca, por indústria farmacêutica, em hipótese alguma. Porque têm compromisso com a parte científica do mundo. Resumindo. Quais as minhas conclusões para vocês, seguidores do Plante do Intestino? É o seguinte. O omeprazol e derivados é uma classe de medicamento segura. Ponto. Você pode usar? Pode. Você pode continuar utilizando? Pode. Porém, com orientação de um médico. De preferência, um médico especialista. Porque, na realidade, esses medicamentos foram usados, criados, para usar em curto e médio prazo. 60, 90, 120 dias. Outras pessoas não conseguem ficar sem ele. Que tem que usar 6 meses. Pacientes meus que não conseguem ficar sem esse medicamento. Eu uso o seguinte. Eu uso 60, 90 dias. Vamos parar. Usa algum tipo de substituto de outra classe. Que existe. Que você vai no seu médico. Que ele vai lhe explicar. Existem outros medicamentos. Que são chamados de inibidores H2. Que a gente pode fazer a substituição. Depois dá uma folga. Continua. Volta a utilizar. Depois para mais um pouco. Que eu não sugiro a você ficar uso de forma prolongada. Contínua. Sem orientação nenhuma de médico nenhum. Ok? Só que a imensa maioria dos tratamentos, eu afirmo. São dados para 60, 90 dias. Mas nós sabemos. E eu seria irresponsável de dizer. Que eu sei. Que existem pacientes que não conseguem ficar sem o uso deste medicamento. Dessa classe de medicação. Por isso que tem surgido opções de tratamento. Para você poder intercalar com essa classe de medicamentos. Resumo final. Não pode-se afirmar que bloqueadores da bomba de próton. Omeprazol e companhia. Causam câncer de estômago. Isso é algo inverídico. Se você ouviu de algum médico em rede social falando. Ele não tem conhecimento de causa. Não é especialista. Não trata a parte digestiva. Poder lhe afirmar isso. Olhem todas as referências que eu citei. Podem procurar na rede social. Vocês vão ver. Todos estão dizendo. A mesma coisa que nós aqui do Planíquo Contestino. Estamos orientando para você. E procure o seu médico para lhe orientar quanto tempo máximo de uso você pode fazer. Quanto tempo de pausa. Se pode recomeçar. Se pode fazer a troca permuta por outro tipo de medicação. Nós temos também um outro vídeo aqui no YouTube. Que o título é sobre azia, refluxo, queimação. Você pode também assistir. E eu convido muito para você se inscrever no nosso canal. Clique em inscrever-se. Vai aparecer um sininho. Você pode clicar nele. Isso é para você receber avisos. Que nós estamos publicando algum tipo de artigo. Algum tipo de post novo. É totalmente gratuito. Você não paga absolutamente nada. E eu convido você também. Você tem como você clicar aqui e dizer compartilhar. Compartilhe esse vídeo aqui no WhatsApp. Compartilhe no seu Facebook. Compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos levar informação séria. Especializada. Com comprovação científica. Para a maior parte de pessoas deste mundo. Pessoas que não tem condição de chegar na frente de um especialista. Na frente de um coloproptologista. E pode receber algo aqui. Totalmente dado de graça. Com uma forma de fazer uma diferença um pedacinho no mundo. Mas eu sei que as pequenas diferenças fazem uma grande diferença. Quando cada um ajuda um pouquinho. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo aqui no Planeta Intestino. Até.